Fala galerinha do Youtube, boa tarde a todos, com vocês Valdery Júnior e mais um vídeo Pessoal, dando sequência na televisão do nosso inscrito do canal, nosso amigo Júnior, meu xerá O lado esquerdo da televisão dele estava com a imagem e o lado direito apagado Vem comigo aqui que eu vou te mostrar o que que acontece quando deixa muito tempo ficar assim, ó Derreteu o acrílico Aí tá tudo preto, tá vendo? E amarelado Parte preta e amarelada pronta O que que vai acontecer aqui? Eu vou dar uma lixada Isso aqui, ó Beleza? Eu vou lixar Só que eu vou lixar, mas não vai ficar 100%, entendeu? Não vai ficar 100%, por quê? Queimou, ele tá amarelado, então o que que vai acontecer? Quando eu for ligar, quando eu trocar o LED e ligar, vocês vão perceber que vai ficar uma leve sombra Só que só vai ficar visível quando a imagem estiver bem clarinha Porque quando você liga a televisão, ela fica aquele azul claro Ali você vai aparecer Mas quando tiver com a imagem rolando na tela, você quase nem percebe Então, pra não acontecer isso aqui, o que que você tem que fazer? Quando a sua televisão começar o defeito, você não ligar mais a televisão Isso aqui é um típico caso de que o cliente continuou utilizando a televisão mesmo com defeito Beleza? Então fica a dica, eu sempre oriento nos meus vídeos Pra não acontecer isso aqui, beleza? Ó, aqui já tava ficando também, ó Beleza? Então depois eu vou, depois que eu trocar o LED aqui Vou fazer essa limpeza aqui Eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar Beleza? Então galera, se vocês estão gostando dos vídeos, já clica, compartilha, se inscreva no canal Se você está no vídeo dos amigos, não se é mais conserto pra você ver É só fazer contato conosco Na descrição vai estar o nosso número Então, um forte abraço, continuar com a gente E a gente vai fazer agora, depois, um vídeo Só pra mostrar o resultado Disso aqui E depois eu faço um vídeo final já Com a imagem na tela Pra vocês poderem ver a diferença e como é que ficou o resultado Então, um forte abraço E até o próximo vídeo